E aí, Fiel, tudo bem? O Campeonato Brasileiro está terminando, faltam três partidas para o encerramento da temporada. Depois da grande vitória contra o Flamengo no último meio de semana, a gente conquistou a vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores, mas ainda temos objetivos, principalmente terminar na melhor posição possível da tabela. Isso vai ajudar financeiramente o Corinthians. Quanto mais alto a gente terminar o Brasileirão, mais dinheiro o clube vai receber. E foi assim que eu comecei a conversa com o nosso gigante Cássio, um dos líderes do grupo. Ele falou justamente sobre as motivações que o grupo ainda tem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Com certeza, nossa meta nessas três partidas é ficar na melhor posição possível. A gente pode alcançar, eu acho que tanto para o clube financeiramente, eu acho que conta para nós. Nossa meta nessas próximas três partidas, pontuar o maior número, conseguir o maior número de pontos possíveis, eu acho que essa é a meta. Dependente se a gente chegou na meta de Libertadores direto, então a gente não pode perder o foco, não pode perder a concentração, não pode ficar perdendo tempo com coisas extra-campo e sim focar nessas próximas três partidas, até porque nós estamos representando a camisa do Corinthians e quando você entra em campo vestindo a camisa do Corinthians, você tem que fazer o melhor para o Corinthians conseguir os resultados que as vitórias. Bem, o Corinthians fechou a preparação para esse jogo contra o Ceará, neste sábado à noite na Neokímica Arena, com uma atividade que começou na parte interna, como de costume, a ativação, o aquecimento e o treino da academia de fortalecimento muscular com todos os jogadores. Alguns ainda que atuaram no meio de semana ficaram na parte interna e outros já vieram aqui para o gramado, em um dos campos do CT, onde nós tivemos não só o aquecimento, mas também um trabalho de campo reduzido, finalizações, bola parada, os últimos ajustes para mais este importante jogo do Campeonato Brasileiro. Bem, Fiel, conversei com o Cássio também sobre essas especulações que estão rondando aí a imprensa, o lado externo aqui do CT, neste momento de indefinição ainda quanto ao futuro do nosso técnico Vitor Pereira, se ele continua ou não. E é natural que com os objetivos principais já alcançados na temporada, como a vaga para Libertadores, por exemplo, e isso que envolve a decisão do Vitor sobre o seu futuro, sobre a próxima temporada, como não tem assim tanta novidade, tanta notícia, muita coisa surge e que não é verdade. Então se fala muito sobre um ambiente aqui interno, entre jogadores e líderes, que o ambiente não é tão saudável assim com a comissão técnica, então foi importante ouvir do Cássio, um dos líderes desse grupo, se não o principal, se existe alguma coisa, se existe algum ruído nessa conversa, como está o ambiente para essa reta final de Campeonato Brasileiro? Acompanhe o que disse, de importante, o nosso goleiro do Corinthians. Cara, é uma situação que é até incômoda, pelo fato do ano que a gente vem fazendo. O ano, não conseguimos títulos, mas é um ano que recoloca o Corinthians entre os grandes clubes, recoloca o Corinthians entre as melhores equipes, então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situações, porque em outros casos, com esse tipo de especulações, geram ameaças a familiares, geram xingamentos, e pode se colocar que muitas vezes, se alguns torcedores passam um pouco de limite, as pessoas que têm falado essas coisas são culpadas também. Então, é difícil, porque a gente vem de uma derrota dolorosa de Copa do Brasil, a gente superou isso, lógico, e agora está feliz por essa vaga na Libertadores, onde, no meu ponto de vista, para a gente ir em busca de uma próxima Libertadores, é estar competindo, estar sempre disputando a Libertadores, e nós podermos chegar novamente ao Libertadores, três rodadas de antecedência, eu acho que é muito feliz, e até, no meu ponto de vista, contraditório tudo isso que tem acontecido, porque você fala sobre o ambiente, e isso, desculpa, mas um clube que tem um ambiente ruim não faz o ano que o Corinthians fez, eu acho que nós sempre mostramos respeito a todo mundo, a todos, e a contrapartida é eles com a gente, a comissão com a gente, então, assim, a gente não pode perder o foco que fala, a gente tem que continuar concentrado, tem que continuar focado nessas três partidas, do meu ponto de vista, o Corinthians vem fazendo um grande ano, lógico, que se tratando de Corinthians, o título é muito importante, mas nós conseguimos, e temos mais três partidas para conseguir ficar nesse nível, conseguimos fazer um brasileiro consistente, conseguimos, muitas vezes, ser muito forte, voltar a ser muito forte em casa, se questionar muito que o Corinthians não estava ganhando fora de casa, no momento que precisou dar uma resposta, nós conseguimos duas vitórias consecutivas fora de casa, conseguimos, de nove pontos, fazer sete, não era para fazer nove, mas deu um probleminha com o Varaí, a gente só fez sete, mas feliz, feliz com o momento, eu acho que a gente não tem que ficar focando no que vai acontecer, nós temos que focar no presente, no presente faltam três partidas, e eu acho que esse é o objetivo, amanhã fazer uma grande partida, então, focar nisso, não tenho a menor dúvida que nós estamos todos no mesmo barco, e em busca dos objetivos. Bom, então aí um importante discurso, importante resposta do Cássio, tranquilizando o torcedor do Corinthians, falta só uma semana, vamos aguardar, o Corinthians entende ser necessário respeitar o momento do técnico Vitor Pereira com seus familiares, e aguardar a decisão, como já disse o presidente, quando o campeonato terminar, quando a decisão for tomada, o torcedor vai ser comunicado da melhor e mais rápida forma possível. Bem, falando em Vitor Pereira, ele cumpriu suspensão no último jogo, e voltará normalmente a comandar a equipe no banco de reservas, neste sábado contra o Ceará, por mais uma rodada do Brasileirão. E aí E aí E aí E aí